Fala galera tudo bem com vocês pessoal queria mostrar para vocês um projeto que chegou aqui para a gente de um Fusca que estava parado há seis anos o dono do carro tinha um sonho de fazer um Fusca modificado com gestão programável FuelTech só que devido à escassez de mão de obra aqui na região esse Fusca ficou rodando durante seis anos aqui em oficinas tentando o carro fazer o carro funcionar e não conseguia não conseguia indicar o agente eu e meu irmão Guilherme a gente pegou essa missão e ficou com o carro aqui testando o carro de ponta a ponta e finalmente conseguimos fazer o carro entrar em funcionamento né quem faz projeto sabe que existem várias etapas para você terminar um carro né é se for do princípio do início é funilaria depois pintura depois montagem de motor injeção aí vai acabar acabamentos acerto demora demora tempo né então esse carro aqui a missão nossa era é inicialmente fazer o carro funcionar conseguimos funcionar o carro o carro vai embora depois que o dono quiser voltar para fazer outras etapas a gente vai combinar mas a missão dada foi fazer o carro funcionar e a gente conseguiu fazer depois de seis anos esse carro entrar em funcionamento tá é muita coisa de parte elétrica é que tava danificada aí eu passo para vocês durante o vídeo mais detalhes do que foi feito dos testes que foram realizados tá bom acompanha aí que vai ser bem legal projetos a gente tem de monte ó aqui o exemplo do carro do meu irmão ele tá evoluindo o carro dele mas o vídeo de hoje sobre esse fusca aqui ó 1978 a fusca foi pintado né já tem bastante modificação nele rodas aro 20 ele tem um teto lá panorâmico também muito legal tem esses vários faróis aí cor amarela faróis de milha amarelo fusca bem inteiro né lataria inteira pintadinho só que o dono sofreu por conta de não fazer o carro funcionar esse carro tá com motor modificado tá com motor ap 2.0 mostrar aqui para vocês ó e por conta de ser injeção programável o pessoal aqui de resende não não conseguiu fazer esse carro entrar em funcionamento e aí trouxeram para a gente né eu tenho um curso a futec meu irmão também tem bastante conhecimento a gente conseguiu fazer o carro funcionar mostrar aqui para vocês os detalhes ó o teto panorâmico tá sujo aqui a gente não conseguiu nem lavar o carro ainda porque a gente conseguiu agora fazer o carro funcionar mostrar aqui ó a roda tá no 20 20 ó 225 35 aro 20 pneu zero pneu aqui nunca rodou nunca rodou e agora pela primeira vez ele vai rodar tá aqui também é freio a disco na traseira esse carro também tava com o freio não funcionava sangrava e não dava freio também conseguiu descobrir tá aqui com o freio de Golf parece né muito parecido com o freio de Golf conseguimos também dar freio no carro mostrar aqui a parte interna do carro aqui não tá acabado ainda muita coisa falta ser feita ó forração de porta vidros vai ter aqui o vidro de baixo né sem aquele quebra quebra vento motor ou motor volante Zinho bacana o painel de instrumentos aí bem legal partido do carro é no botão e aqui embaixo a ft 250 aqui atrás tá o painel de beleza beleza que a gente vai acabar de ajeitar aí e assim tá aqui ó a parte do carro sem bancos o fundo aí foi tudo refeito ali vai ficar colocada a bateria agora e aqui tem uma chave geral também caso aí de necessidade desligar o carro e aqui o teto panorâmico também funciona bom então esse aqui é o projeto do do dono do carro né ele tava quase já desistindo do carro queria vender o carro em partes por causa desse desgosto de não fazer o carro funcionar esse motor motor AP 2.0 daquele Santana CFI Gol também VTI tem aquela borboleta dupla é 2.0 com distribuidor então esse carro veio aqui para fazer funcionar então mostrar aqui no quadro aqui as anotações que meu irmão fez ó Fusca AP 2.0 FT 250 1978 esse carro tava fora do sincronismo por incrível que pareça o motor AP desses que é fácil botar no sincronismo tava fora a gente corrigiu a bomba de combustível não funcionava a instalação tava errada a bomba desse carro aqui é uma bomba elétrica fica ali embaixo aqui vou tentar mostrar aqui para vocês deixa eu ligar aqui o o flash para mostrar lá embaixo para vocês verem não sei se dá para ver aí não senta a tela aí eu tô sem luz aqui e aí voltou a bomba funcionar né é ele tava ligando direto pela FT também tinha umas correções de chicote elétricas de chicote elétrico que tava erradas esse chicote elétrico da fulltech que tá aqui e é o que tava antes tava com bastante coisa errada e o chicote que tava antes ele queimou a bobina que tava no carro e a bobina e me essa aqui de três pinos queimou o sensor hall que tava aqui dentro do distribuidor né aí a gente testou dá uma partida no carro não tinha centelha né testamos nosso hall fora tava queimado a gente trocou até mostrar aqui para vocês algumas das um monte de teste que a gente fez ó bobinas e usadas usadas queimadas distribuidores diversos ó sensores hall queimados tem um aqui que é esse daqui deixa eu ver é esse aqui ó esse aqui chinês também dá muito problema pessoal tá depois eu falo para vocês qual foi a principal causa esse carro não pegar aí conferimos alimentação elétrica do sensor hall positivo negativo sinal tinha porém estava invertida os fios né aí corrigimos é demos partida no carro carro deu centelha na verdade não deu centelha vamos ver bobina queimada né trocamos bobina e aí conseguimos carro fazer o carro para funcionar funcionar funcionava durante um minuto a bobina esquentava queimava e aí te batendo cabeça batendo cabeça e isso aí pessoal tô resumindo aqui coisas que foram feitas em duas semanas só na parte da noite né que quando eu e meu irmão a gente tinha tempo para mexer né e aí testa sensor hall compra um paralelo coloca queima de novo queima bobina de novo a gente comprou agora por último sensor hall o original original da bosch colocamos aí sim que resolveu pessoal mas a quantidade de testes que a gente fez desmontar montar bobinas foram queimadas a do carro ea mais uma de teste né e e horas de trabalho para poder chegar no resultado final que é testar o carro né antes de funcionar o carro aqui vou mostrar aqui para vocês ó verificação dos bicos ok confirma os bicos na máquina verificar se eles estavam ok porque ficou seis anos parados né tinha que verificar se os bicos estava ok é é mangueira de vácuo e da flauta estava corretamente né reparamos o cabo do acelerador trocamos o chicote da ft e trocamos óleo do câmara que tava sem sem óleo um pouquinho óleo só e aqui bobina distribuidor a gasolina que tava aqui no tanque pessoal tava preta 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 a gente teve que esgotar a gasolina toda para poder né funcionar o carro com a gasolina padrão trocamos a gasolina botamos aditivada limpamos o filtro e conseguimos funcionar mostrar pra vocês aqui como é que funciona esse carro tá com uma senha aqui para poder funcionar e a gente tem que vir aqui e ligar geral a chave ela ligada que tem um botão caça para ligar a bomba e colocar aqui a senha e depois o dono troca a senha ainda né 1721 e a partida aqui no botão tá lá atrás do conferido óleo água tudo certinho esse carro também tá com radiador aqui adaptado o reservatório de água tá um pouquinho abaixo do nível do do radiador depois vai ter que subir um pouquinho mais para poder fazer aí a troca térmica a gente verificou também a parte de de arrefecimento é a ventoinha arma desarma certinho controlada pela flotec depois vou ter que colocar mais um pouquinho de água ali que vazou já corrigimos e vamos então a partida né logicamente já funcionamos o carro para mostrar aqui ó dá ok e agora a partida ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí então é isso aí pessoal queria mostrar para vocês essa parte que a gente que a gente fez o carro agora vai para ser feita a parte de estofamento bancos etc não poderia deixar de filmar para vocês esse serviço que a gente fez né mas meu irmão fez do que eu né fiz algumas para só a maioria meu irmão que fez mas o objetivo principal foi alcançado né que fazer o carro funcionar depois de 6 anos o dono ficou muito feliz o carro ter funcionado né tava quase destino já de projeto mas voltou a ter ânimo para poder seguir em frente né projeto é isso aí pessoal é demanda tempo dinheiro dedicação e paciência né muitas coisas não depende da gente então depende dos outros outras pessoas né então é isso aí beleza quem gostou então deixe um like e se inscreve no nosso canal tá bom até a próxima valeu e aí 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 e aí